Grande Florianópolis, bom, a Feira de Grandes Negócios, a Femix de Concórdia, está de volta, viu? É, vai voltar neste ano, Maristia. O evento, que é gratuito, começa amanhã e vai até o dia 7 de setembro no Parque de Exposições do Município de Concórdia. O repórter Felipe Bastos, ele tá ao vivo com a gente, tem mais detalhes. Conta desse evento pra gente, bom dia! Olha, Maristia, muito bom dia pra ti e a todos que acompanham o SCC Meio Dia. Expectativa muito grande pra esse evento no município de Concórdia, evento que volta a ser realizado após dois anos por causa da pandemia. Tá mais que confirmado, começa amanhã, dia 2 de setembro, vai até o dia 7. Cerca de 120 expositores são esperados pra participar desse evento, que vai acontecer, então, no Parque de Exposições da cidade. O coordenador da feira, inclusive, ele gravou um vídeo pra gente, onde vai trazer mais detalhes de como estão os últimos preparativos pra abrir os portões. Abertura oficial, que está marcada pra 6h30 da tarde dessa sexta-feira. Vamos ver! Estamos aqui no Parque de Exposições, tá tudo muito lindo, muito bonito. O Parque de Exposições vivendo novamente essa energia de uma grande feira. Teremos aqui no parque diversas atrações, entre elas, shows nacionais, badim, nenhum de nós. Onde nós teremos os artistas locais também se apresentando. Acho que isso é muito importante pra esse público que ficou tanto tempo em casa, né? Vamos trazer pra Concórdia também diversas novidades com relação aos nossos expositores, produtos, serviços. Muitas coisas novas aqui no Parque de Exposições. Expectativa muito grande, então, a última edição da FEMIX foi em 2018, não é? E ela movimentou aí mais de 13 milhões de reais em negócios e movimentou também, né? Mais de 70 mil pessoas passaram pelo Parque de Exposições de Concórdia. Marister, Fernando, a gente volta ao estúdio. Com o Parque de Exposições. Com o Parque de Exposições.